E aí, constelação? 14 milhões de visualizações e mais de 300 mil curtidas tem esse vídeo no Instagram, no perfil pessoal dessa moça e também tá viralizando nas páginas de fofoca, tá? Fui recorde de marcações da constelação, inclusive nos últimos dias. Muito obrigada a você que me acompanha nas redes sociais, a você que lembra do Estrelando e já pede pra Estrela fazer pra vocês a análise e trazer os detalhes, tá? E é realmente um vídeo impactante porque dá uma pena a gente ver um cabelo enorme, aparentemente o antes era um cabelo bonito e aí foi destruído, pelo que ela diz ali, excesso de química. Então, claro que assistindo esse vídeo também surgem muitas dúvidas, por que ela fez isso com o cabelo? Por que ela não fez teste de mechas? Como é que está o cabelo dela agora? Isso é mais um trabalho para Estrela Holmes e o seu pedido é uma ordem. Eu fui atrás, fui investigar pra vocês e eu consegui contato com ela. Essa é a Jennifer Kelly que topou contar os detalhes pro Estrelando, Jenny. Muito obrigada, viu? Pela sua simpatia, pela confiança no meu trabalho também. E nesse vídeo, Constelação, eu vou esclarecer muita coisa pra vocês a respeito do que aconteceu. Então vem comigo pra você saber a fofoca capilar completa e também, ó, ficar em alerta. Não esquece de ajudar o seu Estrelando e pra isso é muito rápido, é muito simples. Basta você deixar o seu joinha, curte esse vídeo, inscreva-se no canal e ative todas as notificações, meus amores. Assim você ajuda o Estrelando. Você ajuda o Estrelando e o Estrelando ajuda você. Nossa ação Estrelando premiado tem ajudado muitas estrelinhas. Com apenas um real você compra um bilhete. Se ele for um bilhete estrelado, você recebe na hora o seu presente. Você pode receber um kit como esse de L'Oreal Absolute Repair ou R$250,00 no Pix, que é o valor de um kit como esse. Além disso, todos os bilhetes concorrem ao prêmio final, que é um kit KeraStase Chronologist no valor de R$3.000,00. Ou esse dinheiro no Pix, você escolhe. A inscrita Cal Rosário comprou um bilhete. Com relação com apenas R$1,00, ela já encontrou um bilhete estrelado e escolheu receber R$250,00 no Pix. Dá só uma olhada num pouco mais da nossa ação. Olá, eu sou a Cátia Rosário, sou da Bahia. Eu participei da ação Estrelando premiado e com R$1,00, eu encontrei um bilhete estrelado. Eu escolhi receber R$250,00 no Pix e já estou com o meu dinheiro. Vale a pena, acreditem, participem. E todos os bilhetes participam do sorteio final que concorre a um kit KeraStase Chronologist ou R$3.000,00 no Pix. Participe hoje você também. Bilhetes estrelados premiados a todo momento e também tem o nosso principal prêmio final, depois que saírem todos os bilhetes estrelados, que é R$3.000,00 no Pix, na sua conta, ou um KeraStase Chronologist, que é nesse valor. Então vocês viram aí na tela, o sistema gera os bilhetes automaticamente. Recebeu o seu bilhete, comparou com os números que estão na tela, é algum desses, você leva pra casa imediatamente. E sendo um bilhete estrelado ou não, você vai participar do sorteio final do KeraStase, ou R$3.000,00. Entenderam, meus amores? Então participe hoje mesmo. Bilhetes estrelados saindo todos os dias e um deles pode ser o seu. Link na descrição e também no comentário fixado. Oi, oi, meus amores. Eu sou a Estrela e essa é a Terça da Beleza do Seu Estrelando. Jennifer Kelly é de Minas, Belo Horizonte. Ô, sotaque bom do mineiro. Muitos beijos estrelados. A Jennifer tem 24 aninhos na tela e na descrição desse vídeo. Eu deixo pra você as redes sociais, aonde o vídeo viralizou, inclusive. E eu pedi pra Jenny contar esse babado pra gente desde o começo. Vamos entender como é que o cabelo dela foi chegar nessa situação. Começa aqui. Ela nunca se identificou com a curvatura natural do cabelo. Aí nessa foto a cor estava completamente natural. É um cabelo castanho. Nessa foto tá mais escuro. Mas ela disse que é um castanho claro. Só que já tinha progressiva. Desde os 10 anos que ela começou a alisar o cabelo quimicamente. Isso em salão, tá? Ela não aceitava de jeito nenhum a curvatura do cabelo. Era bastante volumoso e ela tinha que aguentar as piadinhas sem graça na escola. Ainda bem que isso foi mudando conforme ela foi crescendo. A beleza dos cabelos com curvatura foi sendo exaltada. Então ele chegou. Ele não deixa nem eu continuar a história sem falar dele. Né, bichinho do ruivo? Hoje o bichinho do ruivo vai dar trabalho nessa história. 50 tons de ruivo. Eita, nóis! Bom, meus amores. De 2015 a 2018, ela decidiu que queria o cabelo natural. Em textura natural. Ela queria dar uma chance à sua curvatura. Tava ruim de manter no salão o alisamento e ela passou por uma transição capilar. Chegou a cortar o cabelo bem curtinho, tá? Ela conta que foi uma fase bem difícil pra ela. Só que ela deixou o cabelo crescer e junto com isso foi pintando de vermelho. Essa foi uma fase que ela não cuidava do cabelo. Só usava creme pra finalizar os cachos quando finalizava, tá? Porque ela também usava muita chapinha. Ainda não tinha conseguido desapegar do liso. Porque apesar de ter passado pelo processo de transição capilar, ela sempre gostou mais da sua imagem com fios lisos. Não sentia-se bonita com os cachos. Só que sem os cuidados necessários, ela torrava o cabelo com prancha. Ela mal lavava o cabelo. Só lavava uma vez na semana e quase sempre fazia chapinha nessa vez que lavava. Até que ela decidiu que queria sair do vermelho pra um ruivo acobreado, raposinha. Ela ainda adolescente. Não entendendo de química capilar, da fragilidade do fio, ela começou a procurar salão de beleza pra fazer a transformação. Quando você tem um ruivo já mais claro, uma das vantagens do ruivo é a possibilidade de você transitar entre os tons, né? De você mudar com a tonalização, sem agredir tanto o cabelo. Mas aí no vermelho e manchado do jeito que tava, não tinha como ir pra um ruivo mais claro sem limpar essa cor. E o cabelo dela tava muito poroso, fraco. Ela não cuidava, então não dava pra descolorir. Nenhum cabeleireiro que ela procurou topou fazer essa transformação. Então ela, adolescente, pensou o quê? Eu mesma vou fazer em casa. Eles não querem fazer, não querem ganhar dinheiro, eu vou fazer sozinha. Isso não é coisa só de adolescente não, viu? Tem muito adulto, inclusive, que a gente vê que vai no cabeleireiro, acaba levando um não pro próprio bem do cliente, mas a pessoa não aceita. Às vezes é um livramento e a gente não enxerga. Então vigia a constelação. Vamos deixar o cabelo forte, vamos deixar tudo certinho pra você fazer a transformação e ter uma mudança certeira. Só que a Jenny, com teimosia, comprou os produtos, fez em casa sem testar nem nada e o corte químico veio. Ele veio e veio com força. O cabelo literalmente derreteu a constelação. Ela me disse, estrela, mas pelo menos eu tinha ficado ruiva. Eu era adolescente na época e eu não me importava muito se quebrou ou não. Chegando na cor, estava bom. Então olhem o tamanho que ficou o cabelo dela. Depois desse corte químico, gente, olha, foi o primeiro episódio de Desastre Capilar com Jennifer Kelly, tá? Então ela já passou por isso antes. Não é a primeira vez que ela está passando por um corte químico severo. A diferença é que agora, nesse momento, na vida adulta, está doendo muito mais. Até porque depois desse corte químico, ela começou a se interessar mais por cuidados capilares. Começou aos pouquinhos investindo ali em produtos de mercado, com cuidados básicos. E isso foi até 2022. Mas a partir dali, ela conheceu uma marca de cosméticos divulgado por blogueiras aí nas redes sociais. E ela começou a seguir blogueiras do cabelão, começou a cuidar mais do cabelo. E o cabelo dela foi ficando cada dia mais lindo. Até ela começou a postar dicas também de cabelo em suas redes sociais. Então olhem o cabelaço que ela chegou. Enorme, cheio da raiz até as pontas, num ruivo lindo. Um cabelo quimicamente tratado. Então com progressiva e com ruivo. Vejam que ela já tem uma somatória de químicas aí. O excesso de química é perigoso. Como é que ela tava mantendo o cabelo? Retocando o alisamento só na raiz. Com o alisante das blogueiras de uma das marcas, né? Que as blogueiras divulgam. Retocando a raiz a cada três meses. A cor, ela retoca todos os meses. Sendo a raiz com tinta e o comprimento só tonalizando com máscaras. Que é o ideal, tá? Que é o indicado. Não pode passar tinta no cabelo todo, todos os meses. Senão você vai acabar com o seu ruivo. O ruivo também é delicado de cuidar, de manter. Não é só o louro não, viu meus amores? Olhem que cabelaço! Gene, meu amor, você é belíssima! Repita comigo, constelação! Ah, constelação eu quero ouvir, hein? Não me deixem falando sozinha, não! Belíssima! Ela teve vários tons de ruivo, dependendo da tonalização. Só que o problema começa quando ela decide querer clarear o tom. Ela queria um ruivo mais claro, um strawberry, né? O ruivo morango. Então ela fez uma mistura de uma tinta super clareadora com a 9.7 da Ígora. Que era a tinta que ela usava. Isso no final de março agora, tá? A constelação é bem recente. E esse aqui foi o resultado. O ruivo mais claro que ela já teve. Se aproximou do ruivo morango aí, realmente. O cabelo ainda tava ali. Firme e forte. Símbolo de cabelo guerreiro. Vou ter que entregar. E quando você começa a trabalhar com a internet, a se mostrar na internet, não tem jeito, né? Você acaba aí se relacionando com pessoas diferentes, com opiniões diferentes. E você precisa filtrar o que é interessante pra você ou não. O que você quer seguir ou não. O que é uma crítica construtiva ou não. E aí as pessoas começaram a comentar muito no vídeo dela que esse tom de ruivo não estava combinando. Que não estava valorizando a sua beleza e que seria melhor ela escurecer de novo. Então ela ficou com isso na cabeça. A constelação, será que realmente não tá me valorizando? Como é que eu vou saber? Ela ficou, ficou pensando nisso. E enquanto isso, ela quis resolver uma parte do cabelo que ela não tava gostando. Que quando ela gravava, assim, uns vídeos de costas, ela tava achando que tinha uma parte aí manchada. Desde que ela clareou o cabelo, ela não tava gostando desse trecho que pra ela estava mais manchado. Ela passava tonalizante e nada resolvia. Por quê? Porque o cabelo já estava poroso. Já estava demonstrando fragilidade. Um cabelo saturado, com várias químicas. Ele já não absorvia mais pigmento. Só que ela ainda tinha um tubo de tinta superclareador em casa, com uma OX de 30. Misturou e decidiu passar só nessa parte. Nessa mecha, nesse pedaço aí que ela acreditava que tava manchado. Ela passou, lavou. Só que ainda assim a mancha permaneceu. Só desgastou ainda mais o fio. Percebam, acompanhem a história que a gente já tá chegando aí em como é que ela acabou com o cabelo. Então, vejam que ela tava indo na emoção, no impulso. Sinceramente, com relação a essa mancha que a incomodava, passaria despercebido no dia a dia, né? Com o movimento do cabelo. Então, ela poderia ir resolvendo isso aos pouquinhos. Só que é a nossa ansiedade que acaba com a gente. Porque no mesmo dia, ela passou a tinta superclareadora por cima, de novo. E aí sim, a mancha sumiu. Mas a que custou? Custando o próprio cabelo. Um fio muito desgastado. Ela fez tudo isso na emoção, sem testar nem nada. Vamos fazer um combinado com, sei lá, sei lá, eu quero passar pra vocês um exercício que eu mesma tenho feito. Quando você sentir vontade de mexer no seu cabelo, quando a sua mente estiver te perturbando por qualquer assunto, nem precisa ser só em relação a cabelo, a sua mente tá te perturbando, a ansiedade tá atacando, você vai dizer o seguinte, mente calada. Você vai dar um comando pra sua mente. Você vai dizer, mente calada. Respira fundo, oxigena o cérebro e dá o comando pra sua mente. Mente, me dá um tempinho. Diga sim, em voz alta mesmo, com relação ao seu ouvido escutar e entrar no seu cérebro. Principalmente se você estiver sozinho ou sozinha, tá? Pra não acharem que a gente é doido. Mas diga, mente calada, me dá um tempo. Sabe quando aquela criança tá fazendo alguma traquinagem, aí a criança tá ali mexendo com você, você vai dizer assim, viu fulaninho, vá brincar, dá um tempinho, fique quietinho um pouquinho. É o que você vai dizer pra sua mente, como se você estivesse falando com uma criança. Me dá um tempo, vai brincar. Você vai ordenar que a sua mente se cale e vai deixar esse pensamento na geladeira. Quando a ansiedade melhorar, aí você descongela isso e pensa com clareza o que é que você vai fazer. Mas por enquanto, mente calada. Agora eu trouxe mais uma pro canal, hein? Agora eu trouxe mais uma. Agora a gente vai fazer aqui, ó. Caladinha. Fica caladinha, fica, fica calada. Vai mente, fica caladinha. Bom, meus amores, e pra ela saber se realmente combinava com o ruivo mais claro ou não, ela fez uma análise de colorimetria. Procurou um especialista, o que é ótimo. Isso porque ela teve um vídeo que viralizou aí com mais de 3 milhões de visualizações. E aí tinham muitos comentários, ela recebia todos os dias mensagens do pessoal falando pra escurecer o cabelo. Quando fez o teste, realmente foi passado a ela que a cor que estava não a valorizava. O visagista passou a ela um tom de ruivo mais escuro. Então ela trocou a marca da tinta. Outra coisa que não é indicado para ruivas, tá? Ela trocou a marca da tinta e escureceu com uma mistura de 8.1 com 8.34 e OX de 30. E aí que ela chegou nesse resultado. Mas vejam, realmente trouxe mais profundidade pra ela, né? Pro olhar dela, pros traços dela. Só que ela fez isso tudo uma química seguida da outra. Sem testar na ansiedade. E foi então, depois disso, que na primeira lavagem, pôs essa coloração, que aconteceu o desastre do vídeo. Ela percebeu que aquela mecha, aquele pedaço manchado, que ela ficou insistindo ali numa correção imediata, aquele pedaço, aquela mecha larga, bastante cabelo, ficou completamente elástico. Virou um chicletão mesmo. E ela tentou cuidar e segurar essa mecha, torná-la mais forte. Só que já era, né? Acabou com a estrutura do cabelo. Eu falei, não tem o que fazer, é corte químico. Olhem o que aconteceu logo nas primeiras lavagens. A mecha partiu todo, o corte químico veio com força. Não tem jeito. O cabelo não aguenta o excesso de química, constelação. Não adianta o produto que você estiver usando. O cabelo não aguenta. Tem que testar tudo. Tem que ir devagar. Tem que deixar esse fio respirar. Então, foi assim que o cabelo dela chegou nessa situação. Só que, então, o corte químico não foi no cabelo todo. Foi concentrado nessa região. Mesmo assim, uma grande região estragou aí o visual do cabelo no geral, né? E apesar de não ter quebrado em outras partes, tá um cabelo bem mais fraco, mais rígido, sem brilho, que agora ela vai ter que tratar muito pra que ele se mantenha ali na cabeça. Só que evitando ao máximo química e fonte de calor. Vai ter que ir cortando o cabelo aos poucos, sim, pra fazer a troca desse fio. Que é o que ela já tá fazendo. Então, precisa hidratar. Nutrir muito esse cabelo. Reconstrução é importante. É, porém, a hidratação e a nutrição é ainda mais, tá, a constelação. Porque senão você deixa esse fio tão rígido se você só reconstrói em todas as lavagens. E aí, você piora esse corte químico também se você passar outra tinta por cima. De repente, se você passar um tonalizante de farmácia pra tirar o ruivo. Ah, não quero mais saber do ruivo. Vou escurecer. Passa um tonalizante de farmácia. Pode piorar esse corte químico também. Então, não é o momento de fazer nada em relação à química. É o momento de calma. Respira. Relaxar novinha. Evita ficar com o cabelo assim molhado também. Porque molhado ele fica ainda mais frágil. Nada de prender o cabelo, tá, a constelação. Senão vai partir tudo. Então, invista em bons produtos, produtos tecnológicos, pra manter o fio na cabeça até que corte todo o estragado. A cabeleireira Gleice Duat, que eu adoro. Ela é especialista em ruivos. Uma das maiores especialistas do país quando a gente fala de cabelo ruivo. E ela deu um parecer sobre esse caso. Eu vou colocar pra vocês. É difícil, gente. Quando chega naquele estágio ali, o cabelo não recupera. E não é não recupera do tipo... Ah, Gleice, meu cabelo também já ficou danificado, eu tratei e recuperou. Não, não tô falando disso. Tô falando de que nada vai fazer com que a fibra volte até a estabilidade de antes. As estruturas ali, cutículo, integridade do córtex, já era. Não volta. Pode usar o produto mais caro e tecnológico do mundo. Não volta. Só dá uma segurada por fora e tudo mais. Mas, inevitavelmente, esse é o tipo de cabelo que vai quebrar. Ele quebra. Ele não suporta nenhum tipo de outra química ali no comprimento. Porque realmente não tem o que fazer. Tá? Tem que aceitar. E, no máximo, passar uma máscara pigmentante pra fechar ou mudar o corpo. Porque ali não tem mais o que fazer. Então, tomem cuidado com essas químicas que vocês fazem. É, assim, né, emoção. A gente tem que pensar um pouquinho antes de mexer no cabelo. Porque pensa comigo. O tamanho daquele cabelo, gente, são três, quatro anos de crescimento e vai ter que cortar. Então, vocês ouviram, meus amores. Não tem o que fazer. Depois que o cabelo chega nesse estado a não ser tesoura. Você pode até maquiar esse desastre por um tempo. Mas é um cabelo fraco que precisará cortar. Então, ela agora tá focada em cuidar e fortalecer os novos fios. Manter o cabelo mais cheio possível enquanto vai cortando. Ela vai esperar também o cabelo ficar forte pra poder retocar a raiz com progressiva. E vai escurecer com tonalizante aí pra um ruivo ainda. Mas um ruivo mais fechado. Só que esperando o momento certo. Com todos os testes e quando tiver certeza. É realmente esse o caminho certo. Tá, Jenny? Então, vejam que ela só escreveu aquilo no vídeo que viralizou sobre mudar a cor do cabelo todos os meses. Pra fazer um meme, tá? Ela não mudava a cor do cabelo todo mês. Só que o corte químico realmente aconteceu por excesso de química. Então, fica também um alerta pra gente. Jenny, muito obrigada por você ter compartilhado os detalhes da sua história. É muito importante aqui pra gente. Pra deixar realmente essa mensagem. Siga firme na sua recuperação capilar. Eu mesma vou continuar acompanhando. Você sabe cuidar do seu cabelo. E cuidando mais e agredindo muito menos. Eu tenho certeza que você vai recuperar o quanto antes. Logo, logo estará com ele todo tratado novamente. Muitos beijos estrelados. E essa foi a nossa terça da beleza de hoje, meus amores. Mais um caso que você pediu e a estrela foi atrás pra descobrir. O que é que você achou desse caso? Deixa pra mim seus comentários, suas mensagens pra Jenny. E é claro, não esquece de ajudar o seu estrelando, hein? Curte o vídeo, inscreva-se no canal e ative todas as notificações. É muito especial e é muito importante pra mim ter você aqui, tá bom? Pro nosso trabalho continuar. Quero ver você nas minhas redes sociais também. Pra gente bagunçar por lá. E vamos que vamos. Continue participando da nossa ação também, viu? Quanto antes a gente termina uma ação. Eu presenteio com um prêmio final de 3 mil reais. A gente pode fazer outra. E mais pessoas vão sendo contempladas. Tá bom, meus amores? Vamos que vamos. Vamos vocês de paixão. Beijos estrelados no seu coração. Fica com Deus e até a próxima, lindezas. Tchau, tchau. Fui! Fui! Oh, 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 oh Oh, 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 oh submitted by